Olá pessoal, tudo certo? Vou ensinar um pouquinho a máscara só para conversar rapidamente com vocês. Hoje eu estou aqui na Praça Roosevelt. Ia andar de skate aqui um pouquinho e também aproveitei para fazer a aula de vocês. A conversa hoje é rápida, vocês vão ter mais coisa para ver aí. Mas eu vou falar só um pouquinho sobre a diferença entre notícia, que é o que a gente está estudando, vendo aí. E o que é fake news, o que é opinião também. Porque você pode ter uma opinião que não é fake news, mas que não é notícia. Olha só essa praça aqui, essa é a Praça Roosevelt no centro. A gente pode falar muitas coisas sobre ela. A gente pode falar um fato. O fato, por exemplo, aqui é que skatistas, a pessoa que vem andar, simplesmente andar, caminhar, né, para fazer um exercício, ou correr, vão andar de bicicleta, convivem bem. Convivem bem, é verdade. Vocês estão vendo aqui, né? O cara está brincando lá com o cachorro dele, o outro está se aprontando para andar de skate ou de patins ali. Tem o cara fazendo um circo ali, está vendo? E a gente convive bem. Isso aqui é um fato. Isso acontece. Né? É um fato. As pessoas estão dividindo o espaço aqui. Aí você pode dar a sua opinião, se você gosta disso ou não. Opinião sua. Ah, não. Acho que tinha que ter um espaço só para os cachorros, por causa disso, disso e daquilo, aquilo ou outro. Mas quando a gente fala de fake news, é quando a pessoa mente. Ela não está falando coisas que existem, não está apoiada nos fatos reais, né? Então, dizer assim, ah, a Praça Roosevelt, na verdade, está toda estragada. Ou então, a Praça Roosevelt tem muita árvore. A gente não consegue nem andar na Praça Roosevelt de tanta árvore. Isso é verdade? Isso não é. Seria uma fake news, né? Ah, não. Então, é tanto assalto que a gente não consegue nem ficar sossegado na Praça Roosevelt, nem um segundo. Também seria uma mentira, né? Não seria verdade, seria fake news. Uma mentira. E uma notícia, ela tem que se apoiar em fatos, né? Quando um repórter vai fazer uma reportagem, vai falar alguma coisa sobre um acontecimento, ele tem que saber que o acontecimento realmente aconteceu, como aconteceu. Ou ter documentação de imagem mostrando, ou algum relato contando o que aconteceu. E eles vão lá e mostram alguma coisa que tenha materialidade, que mostre que aquilo é um fato verdadeiro, pra ser notícia, né? Pra ser notícia. E a fake news, ela só coloca opiniões mentirosas, né? Distorcem o fato. Não mostram aquilo que aconteceu de verdade. Não fala assim, ah, vacina faz mal? Vacina mata as pessoas? Isso é verdade? Hum, não, certo? Pode acontecer um ou outro problema com algumas pessoas? Realmente, pode. Pode dar alergia. Como tomar uma aspirina pra tocar de cabeça? Tem gente que tem alergia. Pode dar também. Enfim, é um exemplo que eu dei só lembrando aqui do que é uma fake news. E as fake news podem dar consequências horríveis. A história da vacina, por exemplo, se um monte de gente não toma vacina, a gente vai ter uma população que não tá protegida contra uma série de doenças aí, certo? Então, ó, fake news pode ter consequências graves no mundo real. Por aí. Opinião não, né? Opinião é você pegar uma notícia, um fato, e falar sobre o que você acha disso. Sua opinião a respeito, né? Você pode mostrar essa praça aqui e você pode ter uma opinião. Pô, que praça legal, queria estar aí andando de skate, andando de bicicleta, curtindo o dia. Ou você pode olhar e falar, putz, detestei essa praça, né? Eu gosto de outra praça, não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de praia, gosto de montanha, sei lá. Acho essa praça horrorosa. Pode ser. Essa é a mesma opinião, né? Mas a opinião tem que estar baseada em fato. Ah, eu não gosto da praça porque tem muito concreto e eu gosto desse lugar que tem água, tem praia, tem rio. Tá por aí. A ideia é mais uma conversa rápida, aproveitar que eu tô aqui, fazer uma aula, uma paisagem um pouco diferente e vocês vão ver que tem aí uma história do doutor Ratão que eu deixei aí pra vocês verem. Acho que é engraçado, eu acho engraçado, né? E é legal também porque mostra como é que se faz a notícia, como é que se escreve, como é que o jornalista bola a matéria, né? Como é que ele faz isso aí? Acho que fica bem claro nessa aula. Bração. Cuidem-se, protejam a sua família também, os outros também, fiquem mais tempo em casa, apesar das pessoas estarem saindo, não é o momento. Abração.